Fala galera, tudo certo? Seja bem-vindo ao Café com Leitech em Vídeo. Eu convido você também a conhecer o nosso podcast em áudio, que está lá em videstudantil.com.br Lá você vai ter uma série de episódios em que a gente ensina, desde o básico do LaTeX, como instalar uma distribuição, instalar um editor, rodar o seu primeiro documento. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode criar uma lista de tarefas. Como a gente tem feito em todos os episódios do Café com Leitech, a gente aqui vai usar o TechStudio como editor. Essa é uma dica relacionada ao TechStudio. Ele é que permite isso para você. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar como você pode criar uma lista de tarefas para que essa lista auxilie você quando você estiver construindo um documento. Então para para pensar que você pode ter lá o seu documento, grande para caramba, um TCC, por exemplo, ou um grande artigo que você está escrevendo. E lá pelas tantas você conversa com o seu orientador e ele vai e passa para você uma série de orientações ou uma série de modificações que você precisa fazer no seu documento. Como é que você pode fazer isso? Ora, você pode anotar no papel, você pode anotar no seu computador, anotar em qualquer lugar, só que você também pode acabar perdendo esse arquivo ou perdendo esse papel que você anotou. O ideal seria que você pudesse anotar no próprio arquivo que você está usando, só que sem que tudo isso que você esteja escrevendo apareça no PDF, porque você pode acabar esquecendo essas coisas lá. E aí quando você compilar, sai as orientações do seu orientador lá no PDF e você acabar entregando esse trabalho com frases inteiras que você não tinha o interesse de aparecer no PDF. Então como é que a gente pode fazer isso? O new, o útil, o agradável, né? Uma lista de tarefas dentro do seu documento, indexada para você poder clicar e ir direto para elas. O Tech Studio tem uma ferramenta muito interessante, que é o seguinte. Quando você quiser criar uma lista de tarefas, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever símbolo de porcentagem to do. Ao fazer isso, você vai ter à sua disposição uma linha e ele vai marcar essa linha aqui de verde, como você está observando. O que você escrever nela estará comentado, ou seja, não vai aparecer no seu documento em PDF. Mas você vai poder ver toda a sua lista de tarefas ali do lado esquerdo do seu Tech Studio. Então agora, por exemplo, a gente está botando uma segunda tarefa, que seria reescrever a equação da forma correta, por exemplo. Porque você pode ter errado alguma coisa e aí, ao fazer isso, você vai ver aqui na lateral esquerda que essa tarefa que você precisa fazer está ali. E você pode estar em qualquer lugar do seu documento, que se você for lá onde ele criou, ali do lado esquerdo, e clicar, ele vai jogar você para a tarefa correspondente. O que facilita muito a sua vida, porque você também pode ir colocando as tarefas que você precisa fazer nos lugares adequados do seu documento. Então ela conversa com tudo que você está fazendo. Como é que você tira uma tarefa dessa? Basta apagar a linha quando você tiver, por exemplo, terminado de fazê-la e aí você não precisa mais lembrar dela. E ainda que você esqueça de tirar ela, ela não vai aparecer no seu documento final. Como a gente está mostrando agora, a gente rodou o documento e aí esse título está logo antes da introdução e você nota que não tem absolutamente nada antes da introdução escrito, por exemplo, fazer o título. Então você olha que não apareceu essa tarefa no seu documento PDF e se você quiser tirar, basta apagar que ela some automaticamente também da sua lista de indexação do Tech Studio. A gente vai fazer a mesma coisa com a tarefa 2 agora e aí você observa que a estrutura do nosso documento voltou a ser a mesma estrutura que era antes no Tech Studio. Está certo? Esse documento que a gente está usando é um documento que a gente já usa ao longo dos episódios do Café com Leitec, como exemplo, para diversas ferramentas que a gente já mostrou por lá. Ele está disponível para download lá no site do Vídeo Estudantil, você pode ir lá, baixar, rodar o documento e ir vendo como é que as coisas, como é que a gente fez os exemplos que a gente usou no site usando aí no documento. Então eu incentivo você a ouvir o nosso podcast, a gente tem procurado lançar episódios a cada 15 dias, nas terças-feiras, quando a semana permite. Algumas vezes a gente acaba atrasando, mas ainda assim é um conteúdo de muito boa qualidade se você está interessado em começar a fazer textos em LaTeX. Então a dica de hoje foi essa, aproveite aí o Tech Studio, que é um editor gratuito, é o editor que a gente aconselha aqui no Vídeo Estudantil e bons textos, bons documentos aí feitos em LaTeX. Qualquer dúvida, você pode comentar nesse vídeo ou escrever um comentário lá no site do Vídeo Estudantil. Até a próxima!